O nosso amigo, Uramesh. Uramesh, dá um sorrisinho pra nós aí. Uramesh! Marco Lima de preso, Uramesh. Uramesh tá concentrado. O time do Laranjo Mega Toro tá concentrado. O juiz tá falando da bola. Essa bola é muito boa, custa 157 reais. Fude bem dela. Fude bem dela. Não joga na cabeça do chefão, não. Senhora vai furar. Não, né? Vamos lá, né? Peraí. Deixa comigo. Deixa comigo, mas o jogo continua. Lá vai, o Tape Guia. O Tape Guia preferiu tocar. Se não for falta, não é mais nada. Se não for falta, não é mais nada. É meu ginásio. Não é possível. Gilberto vai pro chão. Gilberto subiu 47 vezes. Primeiro terremoto registrado em Ouro Branco. Gilberto cai no chão. O próximo é quando o Jeffão tropeçar. E a situação tá ficando feia pro time do Laranja, hein? Ah, ó o dedão básico aqui, ó. Por isso que tá embaçada a imagem. Caralho. Livre essa porra, hein? Mas não bota, não é pra meter o... Devagarzinho dá pra fazer, não. Será? Quem que é o filho da puta que meteu o dedo nesse neguí, velho? Eu tô boliviano, foi não? Não, não foi eu não. Peraí. Aplausos. Aplausos. Obrigado.